Uma cara bem conhecida da música portuguesa, Luís Filipe Reis está cá hoje connosco. Luís Filipe Reis! Tu sabes bem que te amo e te desejo Cando-me louco para sentir teu sabor Não me deixas nem sequer dar-te um beijo Tenho que te provar todo o meu amor Eu não vou desistir de lutar por ti Farei o que for preciso para te sentir Por um beijo teu Por os sete mares até naufragar Por um beijo teu Através os rios serei teu navio Por um beijo teu Vou a volta ao mundo Tudo o que eu quero é te ver sorrir Por um beijo teu Gravo em mim até o palavras de mel Por um beijo teu Grito lá no céu que este amor é meu Por um beijo teu Escrevo ao luar na areia do mar Como sou feliz Por um beijo teu Tu sabes bem que te amo e te desejo Que ando louco para te abraçar Tu não me deixas dar-te apenas um beijo Tenho a certeza que te vou conquistar Eu não vou desistir de lutar por ti Farei o que for preciso para te sentir Por um beijo teu Com os sete mares até naufragar Por um beijo teu Através os rios serei teu navio Por um beijo teu Vou a volta ao mundo Tudo o que eu quero é te ver sorrir Por um beijo teu Gravo em mim até o palavras de mel Por um beijo teu Grito lá no céu que este amor é meu Por um beijo teu Escrevo ao luar na areia do mar Como sou feliz Por um beijo teu Com os sete mares até naufragar Por um beijo teu Através os rios serei teu navio Por um beijo teu Vou a volta ao mundo Tudo o que eu quero é te ver sorrir Por um beijo teu Gravo em mim até o palavras de mel Por um beijo teu Grito lá no céu que este amor é meu Por um beijo teu Escrevo ao luar na areia do mar Como sou feliz Por um beijo teu Muito obrigado, muito obrigado Obrigado, tudo bom contigo Quanta pinta, pá Olha, antes que me esqueça Um grande abraço do Má Pril de França Do nosso amigo O nosso querido Má Pril Ele sabe que eu estou cá hoje O nosso Mário O nosso Mário O Fernando Arado Alva Enfim, todos eles o Mário São vários Mários, não é? É, claro E o Fernando Arado Alva Todos eles que Quando estivemos no Olimpia Estão sempre lá presentes connosco Portanto, um grande abraço para eles Um grande abraço para vocês Gente boa Porque sem isso está bem a passo Para todos os empresários, senhor ministro Sim, senhora O abraço está dado Olha, um grito Estás mais sempre cá em Portugal ou em França? Estou me dizendo Está de cá, está de lá Está de cá, está de lá Portanto, pede quando há espetáculos Estou mais cá Quando há espetáculos da Europa Mais por lá E fora da Europa, não é? Mas a tua residência é lá? Sempre lá, sempre lá também Ok, este tema É um novo tema É um novo disco Por um beijo teu Que é um disco seu há três semanas É giro, pá E é animado É, tem que ter ritmo Portanto, para os espetáculos Se Deus quiser, vamos estar na Olimpia Depois com este disco também Ah é? Se Deus quiser Vamos embora Vamos ter essas notícias muito em breve E agora vamos para os espetáculos Já tenho saudades das estradas Já tenho saudades de estar com o nosso povo Vamos embora De Dorte do Sul Com estas melodias que nós gostamos Olha, apresenta-me os teus músicos É o Vitor É o Luís É a Joana E o Dracos É a merda para todos Amigo, foi um prazer de se ver O presente foi tudo meu Até à próxima Lá sai a cara de gente boa Lá sai a trega Até à próxima Até breve Obrigado Obrigado Luís Com oito Para o rei